O que é a doença? Nós estamos em uma enfermaria que atende a pacientes portadores de AIDS, todos eles ficam em salas isoladas, e para a gente entrar lá dentro é preciso estar vestido de proteção especial, literalmente, dos pés à cabeça. Ele estava todo entusiasmado, a Veja quer me entrevistar, mamãe imagina, a Veja me entrevistando, e aí no domingo quando saiu a Veja a gente mandou comprar, e era, foi aquela coisa tenebrosa, aquela capa horrorosa, aquele título horrível. O papel da igreja nessa história toda foi um papel criminoso, né? Às vezes as pessoas falam, mas a palavra é muito forte, é um crime isso. A professora Nair Soares Brito foi mais longe na luta por remédios e conseguiu da justiça uma decisão inédita. Vai receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS. Tratar o HIV em 2018, tecnicamente, é besta, é fácil. O vírus está muito mais presente no nosso imaginário do que no nosso corpo propriamente dito, do que nas nossas secreções. E aí é por isso que vão dizer que o HIV é um vírus social, uma epidemia social, um problema social. Falar de HIV hoje tem o mesmo mistério de 35 anos atrás, não pode. E aí vem a história, gente, precisamos falar disso.